Agora a gente vai falar sobre algumas máscaras faciais que a gente encontra no mercado. Vou mostrar algumas opções das máscaras que eu tenho aqui, mas é claro que vocês vão encontrar muitas outras por aí. Mas começando pela tradicional, que todo mundo conhece, que é a máscara de argila, que vai ter uma aula específica aqui sobre elas, falando um pouquinho mais sobre pra que serve cada uma, como usar, como aplicar. Tenho certeza que vocês vão amar essa aula. Existem vários tipos, tem a argila rosa, argila preta, dourada, tem a argila verde, que é a mais conhecida, a argila branca, e cada uma tem uma função pra pele, então é muito interessante. Normalmente você vai misturar ali com um pouquinho de água, tem algumas outras receitinhas também, mas são ótimas opções ali pra você fazer em casa. Tem também essas assim, ó, que são textura em gel, que você pode usar várias vezes, essa aqui é da Oceane Grapefruit. É uma máscara que você aplica no rosto, ela é em gel, e aí você deixa um tempinho e depois remove com água. E você pode, como eu disse, usar mais de uma vez, isso é bem legal que você consegue tampar. Tem também essas opções de máscara facial, de paninho, de algodão, que você aplica ali por todo o rosto, fica meio estranho um tempinho, pra depois ficar mais bela e hidratada. Então tem várias opções no mercado, essa aqui é de pepino, calmante e antioxidante, então é só você buscar pra necessidade da sua pele naquele momento. Tem também esses eye pads, que são máscaras faciais pros olhos, que você coloca ali no olho. Tem também aquelas de colocar abaixo aqui, na olheira. Tem máscara facial também, labial, só pros lábios, então é bem legal. Tem também máscara de argila pronta, como essa aqui de argila rosa da Ruby Rose, ó, que é bem legal. Então é só você abrir e aplicar, não tem que misturar com água. É só realmente aplicar direto no rosto, deixar um tempinho e remover depois. Tem também máscara de carvão ativado, que são aquelas máscaras pra remover cravo. Tem de vários tipos, né, não só de carvão, são aquelas que você aplica e depois tira, assim, de uma vez, que pé, repuxa a pele. E tem também esses tipos de máscaras em gel, ultra hidratante, essa aqui é da Ruby Rose, de uma linha mais antiga, que já tá acabando, ó, ela tem um pouquinho de brilho, ela é linda, super cheirosa, que você aplica. É também uma máscara em gel, como essa aqui da Oceane. Você deixa um tempinho ali agindo e depois remove com água.